Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Retro Level E o assunto de hoje é Retro Achievements Faz muito tempo que eu não venho conversar com vocês sobre o que eu mais faço nas lives, né? Que é caçar troféus Eu já trouxe aqui dois videozinhos falando de jogos fáceis de se platinar E também um falando dos jogos mais difíceis que eu já platinei, né? Os troféus mais embaçados Porém o tema de hoje, ele é um pouco diferente Eu quero trazer uma novidade, eu quero falar dos piores jogos de Super Nintendo que eu já platinei no RA E por pior, eu não estou querendo dizer que tem os piores troféus Troféus, né? Que tem troféus muito difíceis ou troféus zoados Não, não, não! São jogos ruins mesmo! Jogo churume! Horroroso! Mas que tem troféus e que pra gente alcançar essa marca de 500 jogos Acaba que eu tenho que jogar essas bombas aí também Porque senão não chega, a conta não bate, né? Vai ser um tema bem legal E pra que a gente consiga entrar num consenso ali Primeiro a gente tem que definir o que é um jogo ruim Porque vão ter coisas aqui nessa lista Que fizeram eu rever esse conceito Eu achava que tinha jogado jogos ruins Até conhecer alguns dos games que estão aqui Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou comentando conforme a gente vai mostrando os jogos E agora a gente vai falar de Gun Force Battle, Fire, Engulfed Terror Island Nossa senhora, nome, né? Isso daqui foi uma tentativa de fazer um Run and Gun No melhor estilo contra Aí, cara, nossa, essa comparação é até injusta com o contra Porque, caraca, não tinha como os caras ter dado um tiro mais errado Do que esse, velho Hitbox dos tiros, dos pulos A movimentação Nossa, eu nunca vi um Run and Gun com uma jogabilidade tão ruim quanto essa E no fim das contas Tudo se resume a isso A jogabilidade Se você já jogou um contra da vida Que o pulo é na hora, o tiro é na hora Responde bem pra caramba Pá, nossa E você vai jogar isso aqui Isso daqui foi feito por amadores, mano Não é possível A equipe não sabia o que tava fazendo Cara, umas mortes absurdas Eu jogando isso aqui Eu suava de ódio, cara Porque eu platinei o contra 3 Sofri pra caramba Mas toda vez que você morria Era porque a dificuldade do game De fato Exigia reflexos E respostas rápidas e tal E dependia de mim Nesse jogo não Nesse jogo eu fazia o que precisava fazer Pulava e tal E o bonequinho ficava lá Esperando a bala vir Ou ele até mesmo pulava Mas a bala pegava do mesmo jeito E isso é muito frustrante Caraca Horrível Esse é péssimo E tão ruim quanto esse Só que mudando agora de Run and Gun Pra Beat Em Up A gente tem o Bebys Kids Bebys Kids Bebys Kids Que é baseado num desenho De mesmo nome Só que esse é um Beat Em Up Cara Todos os defeitos do Gun Force Estão aqui Com força As piadas hoje tão boas hein Bicho Pra um Beat Em Up Você precisa ter ali Precisão nos ataques Você precisa sentir que a sua porrada Tá encaixando O Hit Detection É uma das coisas mais importantes O barulhinho Quando você acerta uma porrada Ajuda muito a você se situar e tal E esse jogo não tem nada disso Esse jogo é muito fácil de você apanhar Enquanto você tá batendo De graça É dificílimo saber a linha Você vê a linha Você fala aqui Eu tô junto com o inimigo Você vai bater Não bate Caraca Véio Que joguinho Nossa Muito Muito Desgramento Véio Esse foi outro também Que eu acostumado Acostumado pra caramba Jogar Beat Em Up Amo Beat Em Up Já jogava em co-op A vida inteira Peguei esse aqui Achando que ia ser Mais um bacana Caraca Cara Ô De você De você querer Tacar fogo no computador Bicho Porque você Fazia o que tinha que fazer Apertava o botão Tinha que apertar E o jogo simplesmente decidia Que não ia acontecer nada Que você que ia apanhar Que ia dar errado pra você Bicho Esse é um tema muito recorrente Nesse vídeo A questão da jogabilidade Porque Gráficos Ok Você até pode pegar um jogo Um pouquinho mais feinho Mas se a jogabilidade Ou a história Ou o gameplay For engajante O gráfico Ele acaba ficando de lado A diversão Vem do mesmo jeito Né É claro Que se for mais bonito É mais legal Mas isso não importa O grande diferencial É jogabilidade E aqui Isso é É Porca Cara Nossa Mal feita Zoada Mas ainda assim Jogável E um beat'em up Aí Caso você queira Passar uma raivinha E pegar uma platina Relativamente tranquila Falando em platina Relativamente tranquila E beat'em up Cagada A gente vai agora Pra plataforma Eu separei Um pouquinho de cada Agora no gênero Plataforma A bomba da vez É Beethoven Beethoven Já é jogo baseado Em filme Que nunca é um bom sinal Aí vem o jogo Baseado no filme Do Beethoven Um cachorro Ah legal O filme pode até ter feito Um sucesso ali Chama a atenção Da criançadinha E tal Mas caraca Eu acho que foi Eu Eu ouso dizer Que esse é um dos Piores jogos Jogos de plataforma Que eu já vi Na minha vida Primeiro que o Hitbox do cachorro É horrível Porque ele é Ele é Largo na horizontal Né Então pra você Acertar pulo Pra escapar das coisas Pra alcançar as coisas É muito mais difícil Que o habitual Porque ele é um negócio Um tijolão Cara Zoado Velho Zoado Aí você tenta pular Ou não alcança Ou rela num inimigo Que você não podia relar Extremamente fácil de morrer Uma premissa Zoada Você tem que primeiro Ir na Até o fim da fase Aí você pega o filhotinho Depois você tem que voltar A fase Uma parada muito Cabulosa Assim E aí você pega Uma premissa esquisita De um filme Meia boca Com a jogabilidade Horrenda Velho Eu só platinei esse jogo Porque ele tem Dez troféus E é muito fácil Você só terminar o jogo Acabou Platinou Cara Porque esse daqui Também é um teste De paciência Assim Nível Absurdo Mano Mesma coisa acontece Com o Capitão Novolim Que é uma ação É aventura Plataforma Que foi encomendado Por uma indústria Farmacêutica Olha isso Cara Uma indústria farmacêutica Querendo fazer jogo De videogame Pra conscientizar As pessoas Da importância Da boa alimentação E os cuidados De quem tem diabetes A ideia é Nobre Pra caramba Muito legal Você conscientizar Uma doença Punk Pra caramba Que se não cuidar Pode ferrar muito A sua vida Mas cara Se era pra pedir Um jogo Pra conscientizar Que pegasse Uma empresa Grande Uma empresa Fera Um jogo Um jogo Legal Que de fato Chamasse a atenção Das crianças Pra jogar E entender Esse mundo Da pessoa Que tem diabetes E tudo mais Eles A ideia foi muito boa Mas o planejamento Foi péssimo Escolheram Uma empresinha Uma desenvolvedora Nada a ver Saiu Um jogo Feio Mal Feito E Maçante Isso é a receita Pra desgrama Cara Tá ligado Que vontade Que você vai ter De ir até o fim De um jogo Assim O gráfico Não te chama Atenção A jogabilidade Te trava Ali Você não consegue Avançar direito Porque Mal dá pra entender O que tem que fazer E você Não tem um vilão Super interessante Não tem um chamativo Que te faça A querer ir até o final Ele é só A conscientização Pela conscientização E Isso acaba Acaba que Pra jogar Videogame Não é o suficiente A criança Que vai jogar Videogame Ela né Ela precisa De um incentivo A mais ali O jogo Tem que te fazer Querer ir até o fim E aqui Isso não acontece Soma-se tudo isso A uma jogabilidade Porca Quem que vai Infelizmente A causa nobre Acabou caindo Por terra Uma pena E chegamos agora No último jogo Dessa lista E foi o jogo Que fez Eu querer Falar sobre isso Que esse sim Eu platinei Recentemente E foi uma das Piores experiências Como jogador De videogame Que eu já tive Na minha vida Eu passei a Repensar O que é Jogo ruim Depois de jogar Rise of the Robots Um protótipo De jogo de luta Que foi lançado Que foi lançado Mesmo assim Mesmo inacabado Tem um personagem jogável Seis chefes Apenas São só seis lutas Seis ou cinco lutas Do jogo inteiro Pra jogar de dois O segundo player Consegue escolher Outros personagens Os outros robozinhos Ali Cara Além de ter Pouquíssima variedade Nenhuma Porque você só joga Com um boneco Pouquíssima variedade Como um jogo de luta Ele é Horrível Comandos Malfeitos Você não sabe Soltar poder Você não sabe Nem se tem Super poder Tá ligado Se tem Ou não tem Você pode tentar Todos os comandos Do planeta terra Ele vai sempre Fazer a mesma coisa IA A inteligência artificial Dos inimigos Completamente Broken Quebrada Até pra você Bugar os inimigos Até pra você Manipular Geralmente Quando você vai Você fica bom Num jogo de luta É quando você Aprende a manipular A IA Pra você Poder bater nela Né Mortal Kombat Assim Street Fighter Assim Nesse jogo Não tem como Mesmo quando você Aprende a manipular A IA É tão cagada Que nem sempre Ele faz O inimigo Faz o que tem que fazer Muitas vezes O inimigo inventa Uma coisa nova Que nunca fez antes E você fazendo O esqueminha Ali Que você aprendeu Então cara É É Quase Impossível De você Aprender Esse jogo Porque Ele é muito Quebrado Ele é completamente Zoado E como eu disse Super curto Poucos personagens Nossa E Jogabilidade Os jogos de luta São os que mais Precisam ter Uma jogabilidade Precisa Pra você não se sentir Injustiçado Né Não se sentir Roubado Pela máquina E esse jogo Faz Não tem Absolutamente Nada disso Os seus controles São ruins A CPU A CPU É completamente Maluca Cara Esse é Na minha opinião O pior jogo De Super Nintendo Nesses quesitos A pior jogabilidade A pior O pior Incentivo Pra jogar E o pior Fator replay Do planeta Esse jogo É uma Porcaria É o que eu falei Ele parece um protótipo Ele não tava pronto Não tem Não tem máquina Não tem outros jogadores A IA Tá mal acabada Tanto que ela Começa a fazer Uns bagulhos É um protótipo Cara E lançaram Mesmo assim Ai Super bonito Ali os robôs 3D Mano Horrível Horrível Eu acho que Nossa De todos os jogos Que eu falei Até aqui Eu sempre achei Eles muito ruins Muito cagados Mas não chega Perto de Rise of the Robots Como eu disse Mudou a minha visão De jogo ruim Inclusive Eu passei a valorizar Muito mais Outros jogos Que eu achava Que eram ruins E eu descobri Que eles só são Simples Ou Talvez ali Mais Rústicos Por assim dizer Não necessariamente Ruins Eu passei a gostar De jogos Que todo mundo Fala mal Porque eu vi Que tem como Ser muito pior Inclusive Esse daí Dava um bom tema Jogos que eu passei A respeitar Depois que eu zerei Rise of the Robots Esse é um vídeo interessante Você gostaria de saber? Deixa aí então O seu like Ajuda muito O nosso canal A se manter de pé Se inscreva Caso seja novo Muito obrigado Por ter acompanhado Com a gente aqui Mais um vídeo A gente se vê no próximo Um grandíssimo abraço E se já Tchau, tchau